Se você quer saber qual foi a nossa reação e qual foi a nossa opinião da música Eu pergunto por você do Rodrigo Gifit, Dom Helio Fica aí que depois da divulgação a gente conta tudo o que a gente achou sobre som, vai Escrevo pois só isso que eu tenho Em volta o fútil não me satisfaz Escravo dos demônios que mantenho Desabafa minha dor pra poder dormir em paz Tantos rasos tudo tão vazio No clipe ostentando um fuzil Se soubesse o drama do filho da lama Sendo ouvejado e não cantando no rock em Rio Puta que pariu, essa pátria não é gentil Eu quero ver você feliz, eu quero ver você no pódio E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Quem fala é um som? Quem fala é a Alicia E a gente vai assistir junto o som novo Eu pergunto por você Do Rodrigo Gifit com o Dom Helio Bora assistir pra ver como é que tá esse som O Rodrigo Gifit lançou o álbum novo aí Cara, o Rodrigo Gifit é miliano do rap Eu não conheço, Guilherme, eu não conheço A Alicia não conhece, eu conheço Não conheço muito sobre a obra dele Mas eu sei a importância dele pro cenário A importância dele pra várias referências A referência da sua referência Tem um MC que fala isso, não lembro quem é Mas literalmente o Rodrigo Gifit Provavelmente ele é a referência da sua referência Provavelmente ele é Então assim, espere muito rap bom E o Dom Helio que a gente reagiu aqui Semana passada no canal Eu sempre vivo falando do Dom Helio A gente traz sempre Então são dois artistas que a gente gosta muito É uma música que a gente sabe que provavelmente Não vai dar o hype, vai chegar aí um monte de pessoas Mas a gente gosta desse tipo de música E quer trazer aqui pra vocês a nossa react Espero também que você goste E também tem um clipezinho na agroizada Tem um clipe, é um álbum, né? Parece que ele lançou um álbum EP Eu vou até ver aqui qual é o nome do álbum Enquanto tu fala Isso, e aí tem uma estética ali Pelo que a gente viu nas thumbs do YouTube Tem uma estética vermelha Vamos ver se é ali na nossa análise Depois da react A gente consegue entender por que tem isso, né? Tamo bem curioso pra ver também A construção da música O que tem a ver e tal Saiu esse álbum aí há cinco dias Aleatoriamente a gente tá reagindo A música do Rodrigo de Eu pergunto por você Bora assistir Um, dois, três e... Play! Fiz um desafio ao diabo E se eu vencesse eu teria meu desejo E por isso eu tava tão obstinado Que ele rapidinho nessa lona deu um beijo Só que ele é o pai da mentira E sua mente me deu uma dica Que dizia onde era o lugar que eu devia procurar Eu corri pra te encontrar Eu pergunto por você Te procuro por aí Tô tentando entender Onde te perdi Continuo feito Sherlock Holmes Pergunto por nomes Converso com o Homeless E ele conversa por parábolas Fábulas Me mostrando enigmas Escritos em tábuas Percebo a palavra dourada Imediatamente eu entendo a charada Que dizia onde era o lugar que eu devia procurar Eu corri pra te encontrar Eu pergunto por você Te procuro por aí Tô tentando entender Onde foi que eu te perdi Eu pergunto por você Te procuro por aí Tô tentando entender Onde te perdi Nossa, muito legal Isso aqui a gente vai ter que pausar e mostrar É uma fechadura É uma fechadura Mas sabe o que pode ter sido feito? Será que eu falo? Não falar na análise? Tipo assim, um recorte de um papel Com formato de fechadura Botaram na lente da câmera Não, e bem no olho Não, isso aqui deve ter sido pós-produção Não, acho que é filmado Botaram um papel ali na frente da lente da câmera Com formato de fechadura E focaram ali Muito legal E até agora eu não consegui entender Se ele tá falando de uma pessoa Se ele tá falando de algo Ou dele mesmo O que ele perdeu, né? É É Parece Neipolim Estado depressivo Agora parece ela, né? Troquei minha oração Anjos cupidos Não tem me atendido Eis bom malandro É só bandido Eu pensei se eu vender Tá vendido É o capeta Meu coração Sobrei minha situação Eu tentei tanto Eu não creio em santo Eu sei mais rezei Quantas vezes pra Deus Aproveita Uma xefa É uma promoção É uma promoção Manda que sofreu Mandei uma mensagem ao zuque Uma almoço Que uma pra cada puto Em razão do meu surto E dispaça o patrão De seis pio do leilão E minha condição Sofreu Tive uma proposta Mas sei lá Meiposta Talvez seja a hora De abandonar Deus e demônios Por outra cosmologia Outros encontros Eu cansei de história De invenção Joguei minha cruz fora Abracei minhas desilusões Essa foi a nossa react Da música Eu pergunto pra você Do Rodrigo Di Com o Dom L Se você quiser saber Qual foi a nossa análise Pula aqui pra Próximo vídeo Que a gente postou Recentemente aqui no canal Que você vai ver A nossa análise Agora se você fica aqui Pela react Muito obrigado Não esquece seu like Até o próximo vídeo É nóis Tchau